Natureza de Alemanha, queria vos mostrar parte dessa terra, olha, tudo verdinho, grama, tudo, 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 impressionante. Final de outubro, eles cortam e nascem essas florezinhas, olha como são fofinhas, parece que é primavera e eu vi antes, tem um amigo meu que mora na Alemanha por muitos anos e ele sempre postava, olha tem abelha, ele sempre postava Alemanha até no inverno, eu ficava chocada que aqui no inverno aqui tem parte, parte de primavera, né? Florzinhas, tudo, olha a florzinha branca que nasceu aqui, piquinão aqui. Uau, e lá, debaixo desse pinheiro, essa parte eu adoro, olha lá, e aqui temos árvore toda dourada. E o nosso abrigo, a nossa casa social, onde eu já moro há três meses, aqui na cidade de Gera, na Alemanha, Deutschland. Estava vendo, estava vendo sementes dessa planta, pode ser eu vou alugar casa. Se arrumar trabalho, eu quero alugar a própria casa, apartamento não, casa e ter meu próprio jardim. Esse negócio está escondido aqui, é um negócio que serve para canalização, sei lá, não sei, olha lá. Olha lá, essa árvore bonita. As rosas perdendo folhas, mas ainda tem botões. Desse lado parece verão. Hoje faz 20 graus, impressionante, amiguinhos. Hoje eu estou de roupa de verão. Deutschland, lá na voa próxima. Abelhas. Olá. Aqui, essa parte. Não saio muito porque não tenho forças. Queria até viajar, mas não tenho forças, por isso mostrando para vocês essa parte onde eu moro. Até no outono fica bonito. Olha lá. Alemanha. Aqui nós temos lavandaria, que é gratuito de usar. É o do nosso complexo, era hotel. Aqui era hotel. Por isso aqui está tudo. Olha esse mato. Que bonito. E tem morango. Deve ser tem... Primavera tem... Morangas. Aqui eu tirava minhas fotinhas. Lá lavandaria. Escritório. Era hotel. Olha lá. Olha lá. Tudo fica seco. Dourado, vermelho. E a que se pra ué? Esse mato. Ainda fica verde, mas com algumas folhas... Coloridas. Daquele outro lado... Já é estado que se chama... Saxonia Angalt. É outro estado. Já é aquela floresta. Mesmo. É assim. Dando umas voltinhas. Aqui. Por que não posso ir longe? Daí, sal, está. Minha saúde precária. O que eu filmo? Vídeo. Vídeo снимai. É boja chapa. Ahá. Entra. Porque o nosso filho é boja. Ahá, uau. E o meu braço é boja.